Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, vai, vai. Pessoal, vamos continuar com aquela sequência de questões da Escola Naval 2014. Meu nome é Ricardo Fagundes, professor de Física do Pró-Militares. Estou aqui para te ajudar a evoluir no seu conhecimento da Física para vocês conseguirem passar no concurso de vocês. Escola Naval, AFA, EFOM, o que for. Pode vir. Vamos lá, vamos matar mais uma. Essa aqui é uma questão também bonita envolvendo a eletricidade de novo. Só que agora é um pouquinho de eletrostáticas, que já é a quarta ou a quinta do tema. Quando a gente tem um pêndulo de pequenas oscilações, a gente sabe como calcular o período dele, né? A gente pode falar que o período é igual a 2π raiz de L sobre G. Será que a amplitude depende desse tempo? Olha, se eu pegar um pêndulo e jogar aqui, e ele ficar oscilando, ou pegar um pêndulo e levantar mais um pouquinho aqui e jogar, o período dele é o mesmo. O período do pêndulo independe da amplitude. Repara só, para pequenas oscilações, a fórmula não é 2π raiz de L sobre G? Então, só depende do tamanho do pêndulo, não da amplitude dele. No inverno, por exemplo, alguns relógios, eles encolhem. Aqueles relógios que a tua avó deve ter, sabe? Aqueles de madeira. No inverno, aquilo ali encolhe. Então, o período fica mais rápido. Ele começa a adiantar. Isso aí costuma cair direto em questões, hein? Fica ligado. No verão, ele dilata. Então, o período fica mais lento. Ele começa a atrasar. Aqui, não é que o tamanho do fio mude, não. Mas é como se a gravidade efetiva da região mudasse. Por quê? Numa primeira questão, não tem campo elétrico. Então, eu tenho uma partícula ali e ela vai sofrer gravidade. Na segunda etapa, ele fala que essa carga é positiva. Ele fala que eu tenho um pêndulo simples e a carga é positiva. Se a carga é positiva, ela quer vir para baixo. Ela, além do peso, sofre uma força elétrica. É como se fosse mais do que a gravidade ali. Se o período é 2π raiz de L sobre G da região, se o G aumenta, o período diminui. Então, aqui, quanto que vale a gravidade, né? Quanto que vale a aceleração que esse pêndulo sofre? Olha o que a gente pode pensar. A gente pode pensar que, na segunda situação, a gente tem que é peso mais força elétrica sendo a força resultante, igual a MA, né? Então, pensa comigo. MG mais Q vezes E. Para quem não lembra, força elétrica é Q vezes E. Então, MG mais Q vezes E é igual a MA. Se eu passo o M para baixo, quem é meu A na região? Quem é a aceleração efetiva na região? G mais QA sobre M. Então, na primeira situação, eu tenho que o período é 2π raiz de L sobre G. E na segunda situação, eu tenho que o período é 2π raiz de L sobre G mais QE sobre M. O que o enunciado pede dessa questão? A relação entre o período antes e o período depois. Então, olha o que a gente vai fazer. Elevei os dois ao quadrado, para tirar a raiz, né? Foi um negócio meio difícil aqui. Cortei os 2π, cortei 2π, cortei os L's. Esse cara vai para cima. E aí, a gente descobre que a relação é 1 mais QE sobre M. Apenas isso. A gente vai como? A gente vai ali no Cats Jump, no Pulo do Gato, para safar muito mais rápido a questão. Abraços e até a próxima. Ok, vamos. Vai, vai, vai. Ok, gente, você não segue os dois comandos.